Música Já está no ar, para avisar Sátia Ponte, já entrou Sátia Desejar Sátia aí Um Próspero Ano Novo, top né Sátia Aqui quem está ao meu lado é Sátia Tá certo, uma festa top Aqui, só com música top Só com coisa top Talita também está ao vivo, tá certo Talita acabou de entrar também, Odete, Sátia Sátia desejando oi aí Vamos dar a geral da festa Para vocês, tá bem A festa, casa cheia também 280 pessoas aqui hoje Tá certo E aqui ao meu lado Top, ela que é top Ela que é linda Tá certo, olha pra cá Ó, linda Dá um beijo passado, Talita Top, tá vendo E aqui a gente Aproveitando, né Aquela feijoada, aquele churrasco Ele hoje, maravilhoso Excelente, sensacional Da terceira idade Com as melhores músicas Fecha na terceira idade não Porque eu sou novo e você também Da terceira idade É Vou levar o pessoal bem rápido lá na banda Só pra ver Vocês estão curiosos Querem ver a banda Vou levar pra vocês pra verem Verem Vocês estão ao vivo no periscope, viu? Vocês estão ao vivo no periscope, viu? Vocês estão ao vivo no periscope, viu? Vai brincar aqui, pessoal Vamos ver a banda Pessoal, 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 vamos ver a banda Amém. Música Suas boi, viu? Pera. Obrigado.